Fala buscadores, tudo jóia? Pessoal, olha quem tem atrás de mim uma ASX E aí, Edson Vianna Por que comprar uma ASX? Tem alguma coisa especial que você pode falar pra mim que de repente eu possa comprar uma ASX? Galera, é o seguinte, o concorrente direto desse carro é o X35 eu falo, esse carro é 2012 tá, esse aqui é 2012 o encomenda de um inscrito do canal procurei várias até achar esse aqui em especial um dono, na verdade dois donos mas na família, ficou na família só todo esse tempo e agora a gente conseguiu comprar ela para um inscrito do canal me fez encomenda e com muita batalha conseguimos encontrar, nessa busca encontramos de tudo carro sucateado, carro maquiado carro de leilão que o cara não falou no começo depois eu acabei descobrindo vi de tudo e dentro disso desses carros encontramos essa aqui em especial tá, um carro super nova vou mostrar aqui dentro pra vocês ó muito, muito bem conservada mesmo olha isso o carro como é a conservação desse carro muito bem conservada aqui o carro muito bem conservada e aí vocês de repente estão pensando Edson, eu estou pensando em comprar qual concorrente direto desse carro? é a é a ix35 a com outro carro a Captiva 2012 eu estou falando a Tuxo foi o concorrente direto na época tinha a Fremont 2012 eu falo tudo 2012 tá a CRV da Honda se não me engano aqui esse Portejo também em 2000 já tinha esse carro já e tem várias outras tá então esse carro aqui na de muita de muita busca que eu tive no mercado encontrei e aí eu falo pra vocês câmbio desse carro é CVT com 6 marchas esse carro aqui consumo dela que eu tive o privilégio de passar com um carro desse uns 4 meses de um amigo depois foi colocado a venda o preço de manutenção desse carro não era cara é preço de um Corolla é preço porque muita gente muitas vezes vocês querem confundir preço de um carro desse segmento com Celta com Palio com Prisma com HB20 com Ford Ka não pessoal aqui é um carro em outra categoria você pode de repente fazer uma comparação de peça com Corolla entendeu um Honda é a média de preço de manutenção de um carro desse só que é um carro porque são difícil de quebrar eles são feitos com muita resistência raridade você vê um carro desse em uma oficina parada quebrado difícil entendeu então assim eu sei que existe pessoas e pessoas que gostam de todo tipo de produto é normal mas exemplo um carro desse ele varia 2012 4x2 entre 55 e 60 mil podendo chegar até um pouco mais com essas altas de preço você compra o que uma HB20 ou um Prisma 2017 2018 talvez o LTZ no caso do Prisma certo aí deixar de andar no carro desse ou andar no Prisma uma questão de gosto eu não compraria prefiro um carro desse com motor 2.0 se eu não me engano chega aí são 160 cavalos se eu não me engano e direção elétrica isso é outro ponto especial desse carro direção elétrica você dirige um carro desse ele é levezinho nem parece que está andando um carro desse tamanho entendeu ela tem de comprimento 4 quase 4 4 e 300 de comprimento tem mil se eu não me engano 1.370 quilos é o carro que faz aqui na cidade 8 9 com litro a Aedes faz menos se você mora em grandes centros onde você já sai de casa com um garrafamento pode ser que esse carro faz aí qualquer não é só ele não tá tem um milzinho aí talvez ela faça aí 6 6 e meio né mas a média é 8 a 9 com litro então eu tive esse carro passei como eu falei 3 meses com ela viajei ela fazia na minha mão de 8 a 9 com litro pretendo aí tem que comprar um carro desse quem sabe já já e na estrada ela fez 12 viajando com a família bagagem viajamos um carnaval aí e viajamos nesse carro então Edson Viana você indica a SX? sim eu sei que ela é bem mais cara a Tuxo mesmo eu falo muito da Tuxo aí do Dica da Tuxo a Tuxo é bem mais barata 2012 a Captiva é bem mais barata também a CR-V também é mais barata ela é uma das mais caras da categoria ela é a que esporteja acho que é uma das mais caras e a X35 acho que de todas as 3 ela ainda é a mais cara ainda o que é um dos carros mais procurados quem tem só tem elogio converse com quem tem pra você ter uma ideia como é a SX todo mundo fala bem do carro você já teve um carro desse ou você tem? diz aí pra nós fala aí seus comentários porque ajuda a gente muitos de nós querem comprar um carro desse e de repente não tem ninguém pra dizer só escuta as más línguas dizendo que o carro não presta né e aí você tem o privilégio agora de antemão Edson Viana já andou num carro desse já teve por um período fez manutenção comprou peça não só pra esse carro que eu andei mas outros outros carros que eu entreguei entendeu? e eu sei manutenção do carro desse não é cara e não quebra entendeu? espaço interno desse carro excelente altura tem aro 17 com conforto rápido o carro como eu te falei gente quase 160 cavalos o carro anda muito esse carro anda muito e ela é linda ela tem uma linha dela muito perfeita eu acho olha a linha desse carro entendeu? olha aí olha o design desse carro olha eles fizeram modificação já nos modelos novos agora de 2021 2020 eu tenho umas modificações lá pra cá e aí tem o carro que eu compraria e teria na minha garagem e você? de repente você tem aí ah Edson eu tenho uma grana pra comprar um Corolla modelo novo 2016 2015 é 80 mil não tenho eu tenho 60 65 por que eu não compro um carro desse? só porque é Corolla? Edson entre ele e o Corolla nem pergunta é ela entendeu? eu sou muito mais ela é um carro alto como eu falei é um carro útil pra tudo que você precisar é bagagem de teto é um carro versátil eu penso como um carro versátil banco ali que você deita o prazer ele vira tipo com uma van entendeu? então você tem um carro aí que pra mim é o carro tá? é o carro é um carro como eu te falei não tô falando você comprar um carro de 120 mil um Compass um Creta que tá essa média entre 120 140 mil reais e aí? aí você tem uma grana que não é 120 ou 100 mil podendo comprar um carro desse e tem na tua garagem por que não? a dica do Edson Viana aprovadíssimo entre esses carros que eu falei de todas eu compraria a SX show? como eu falei antes Edson falou muito da Tux porque era um carro barato um carro de 35 40 mil reais aí tem outra categoria mas a categoria de 60 mil também entra Tux também entre outros carros mas na minha visão é o carro que eu indicaria a vocês beleza? meu trabalho de fortaleção é um buscador de carros esse carro foi encomenda de um cliente e já vou ele já tá chegando pra entregar vou fazer entrevista com ele já já tá chegando aqui na empresa e vou fazer entrevista e entregar o carro pra ele valeu pessoal tchau